Música Eu sofro amarguras aqui A Jesus acender Suas mãos para mim Vem ser Como posso viver Mesmo assim vou lutar Para um dia vencer A fé Em meu grande alimento Faço tristes momentos Só clamando a Jesus Eu peço Eu entrego Toda a minha vida Pois no fim dessa vida Deus vai me receber Um dia Censar a tortura Com Jesus Jesus Entendura Vou pra sempre viver A fé É meu grande alimento É meu grande alimento Faço tristes momentos Só clamando a Jesus Eu peço Eu peço Por um fardo mais leve E que Deus seja breve Em trazer sua luz Eu peço Eu peço Por um fardo mais leve E que Deus seja breve Vem trazer sua luz Vem trazer sua luz Eu peço Eu peço Eu peço